Nas noites de quinta-feira, surge a mula sem cabeça, uma criatura que causa terror por onde passa, com o corpo de uma mula e no lugar de sua cabeça, uma chama que nunca se apaga, atacando todos aqueles que atravessam o seu caminho, lhes dando um coice tão poderoso que poderia até matar. Ao terceiro cantar do galo, algo acontecia. A mula sem cabeça se transformava em uma linda mulher ferida e cansada. Na verdade, essa mulher foi amaldiçoada. A lenda dizia que toda mulher que tivesse relações amorosas com o padre seria castigada e transformada em uma mula sem cabeça. O encanto desaparecia no terceiro cantar do galo e a maldição só poderia ser quebrada por um padre que deveria amaldiçoá-la sete vezes antes de celebrar a próxima missa. Tá vendo o que pode acontecer com você que fica cobiçando o padre Fábio de Melo? Talvez você seja a próxima mula sem cabeça.